Você provavelmente já deve saber que a tradução de say é dizer e de tell é contar. Mas acredito que mesmo sabendo o significado, ainda faça confusão na hora de usar. Essa é a sua realidade? Eu sou a Pamela Inkel e hoje eu vou te ajudar a entender a diferença entre esses dois verbos. Hi there! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Inglês na sua casa. Não se preocupe porque todo aluno de inglês já passou por essa dúvida e é por isso que você está aqui, para aprender. Então preste bastante atenção nessa frase. She always tells her mother the truth. She always tells her mother the truth. A gente pode entender como ela sempre conta a verdade para a mãe dela. Mas e se eu traduzisse assim? Ela sempre diz a verdade para a mãe dela. Não faria o mesmo sentido? Você percebe que nessa frase as duas traduções são aceitas? Podemos perfeitamente entender o tell como dizer, nesse caso como a gente comentou ainda há pouco. E esse é o motivo da sua confusão porque aí você se pergunta. Se eu também posso traduzir o tell como dizer, como que eu vou saber na hora de usá-los e como que vou diferenciá-los? Preste bastante atenção. Se você sempre montar a sua frase pensando na tradução do verbo, você vai se confundir para o resto da vida. O ideal é entender o uso de cada um e não cometer esse erro é muito simples. Basta você prestar atenção nos contextos. Mas eu vou te dar algumas dicas para facilitar esse processo. Então vamos lá? Normalmente usamos o tell para dizer, contar ou falar algo para alguém. Geralmente a gente constrói a frase dessa maneira. You tell somebody something. A pessoa vem logo depois do verbo. Let's see some examples. Eu te disse que eles iriam se separar. I told you they were going to get divorced. Mary, look at me. Can you tell me the truth now? Mary, olha pra mim. Você pode me contar a verdade agora? Mary, look at me. Can you tell me the truth now? A minha mãe sempre conta histórias para os alunos dela. My mother always tells her students stories. Deixa eu fazer um parênteses aqui no tell. Você também pode encontrar a estrutura. You tell something to somebody. Apesar de ser bem menos comum, como nesse exemplo. My mother always tells stories to her students. Minha mãe sempre conta histórias para os alunos dela. My mother always tells stories to her students. É claro que existem frases sem dizer algo para alguém especificamente. Como nesse exemplo. Peter, tell the truth. Pedro, conte a verdade. Mas a pessoa já está subentendida pelo contexto. Pedro, nos conte a verdade. Pedro, me conte a verdade. Tudo vai depender do contexto que a frase está inserida. Mas recapitulando. A gente usa tell quando a gente quer contar algo para alguém. Já o sei geralmente é utilizado para dizer algo. Sem necessariamente falar especificamente para alguém. É comum usar para reportar algo que outra pessoa disse. Mas antes da gente ver os exemplos, deixa eu fazer um parênteses. A gente usou que nas traduções. Porque é assim que a gente fala em português. Mas os nativos não usam ele em inglês. Tudo bem? O sei também tem um detalhe. Você pode encontrar a seguinte estrutura. You say to somebody that. Como nesse exemplo que a gente vai ver agora. I said to him that he needs to stop smoking. Eu disse para ele que ele deveria parar de fumar. I said to him that he needs to stop smoking. De novo, a gente trouxe esses extras porque a gente gosta de te mostrar todas as possibilidades. Mas eles são bem menos comuns, não utilizados pelos nativos. Então, se apegue-se ao jeito mais tradicional para que a sua fala fique mais natural. Agora, vamos ver mais alguns exemplos para comparar nas mesmas frases say and tell. She said she would be very busy today. Ela disse que estaria muito ocupada hoje. She said she would be very busy today. She told you she would be very busy today. Ela te disse que estaria muito ocupada hoje. She told you she would be very busy today. He said he doesn't like soda. Ele disse que não gosta de refrigerante. He said he doesn't like soda. He told you he doesn't like soda. Ele te disse que não gosta de refrigerante. He told you he doesn't like soda. Espero ter te ajudado nessa etapa do seu aprendizado. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário porque isso é muito importante para nós. Compartilhe conhecimento com seus amigos. E eu quero te convidar para fazer parte da nossa lista de transmissão no WhatsApp. Lá a gente compartilha dicas exclusivas com os participantes. Basta mandar um hi para o número que está na descrição. Espero te ver também por lá. Thanks for watching guys. I see ya. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri